Vou contar-te um segredo Não sou de meia lua, sou de lua com luar Não sou de mais ou menos se falarmos em amar Eu sou assim e gosto de assim ser Sou como um dia quente logo no amanhecer Eu quero tubonata, tubonata Eu sou mulher de preto ao branco, não de cinzento Eu quero tubonata, tubonata Pois para metade no amor isso não, não aguento Eu quero tubonata, tubonata Eu sou mulher de preto ao branco, não de cinzento Eu quero tubonata, tubonata Pois para metade no amor isso não, eu não aguento Vou contar-te um segredo e não duvides que é assim Se tiveres meu amor vais ter até ao fim Não sou de meira baixa, eu sou pura para amar Não sou de mais ou menos se falarmos em amar Eu sou assim e gosto de assim ser Sou como um dia quente logo no amanhecer Eu quero tubonata, tubonata Eu sou mulher de preto ao branco, não de cinzento Eu quero tubonata, tubonata Pois para metade no amor isso não, não aguento Eu quero tubonata, tubonata Eu sou mulher de preto ao branco, não de cinzento Eu quero tubonata, tubonata Pois para metade no amor isso não, eu não aguento Eu quero tubonata, tubonata Eu quero tubonata, tubonata Eu sou mulher de preto ao branco, não de cinzento Eu quero tubonata, tubonata Pois para metade no amor isso não, não aguento Eu quero tubonata, tubonata Eu sou mulher de preto ao branco, não de cinzento Eu quero tubonata, tubonata Pois para metade no amor isso não, eu não aguento